Música Opa, cheguei de peito aberto, coração cheinho de alegria E hoje nós vamos destacar a Francana ainda, já que o time joga no próximo domingo contra a equipe da Inter lá em Bebedouro O técnico Carlinhos Valde vai falar conosco já já E você também vai rever aí os gols da Francana no último domingo contra o Jaguarina Até daqui a pouco Música Compartilhar, tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos Governo de Franca, compartilhar e avançar Música Opa, beleza, estamos de volta aqui com o Franca Esportes E vamos destacar aí a Associação Atlética Francana que tem jogo domingo contra a equipe da Inter lá em Bebedouro Mas vamos rever os gols da Francana no domingo contra a equipe do Jaguarina Onde a Francana venceu por 3 a 1 A virada é com o Fernando, ele despacha para o câmbio de ataque O Eric já passou pedindo bola, recebeu o Eric, entrou O Alemão com o Jonathan deu certo, a posição é legal O Everton com a bola pode cruzar, levantou para a boca do gol para o Fernando, ele bota no peito, ajeita A Francana vai insistindo, levou para o fundo, vai pintar o cruzamento Agora chuveirou para a boca do gol, toca e para o gol vai gol Gol da Francana Alemão Bota para dentro no cruzamento, você vai vendo a jogada começa O Everton inteligente vê dentro, dentro da área, o lateral Fernando Ele domina, dá um drible de corpo quando ele chuveira para a boca do gol Alemão só dá o toque com o pé esquerdo Olha a bola de novo, vai com o Eric, na habilidade, faz o corte e sai no meio dos dois jogadores Escapou bem o Eric, olha só o toque, agora vai pintar o segundo gol da Francana Chegou o Jonathan, bateu Gol da Francana Que vai para cima no cruzamento, no carrinho, o Jonathan com o jogador, os jogadores ficam reclamando o toque de mão do Jonathan E o Jonathan simplesmente quando ele cai no carrinho, ele se levanta e com o pé esquerdo bate o canto A gente vai deixando aí para a rodada do último domingo, domingo que vem Para se ficar a Francana e o Inter de Bebedouro até o Tacoritinho agora, como você disse, tem chance Olha a bola na área, o cruzamento vai pintar, olha a aranha, bora, entrou e gol Gol do Thiago Garcia E claro, sob vai as a torcida da Francana aos 39 e 49 Aquela jogada cansadinha que a gente fala O jogador vai insistindo ali no fundo, vai insistindo e insistindo Até que sai o gol Aí você pega o Thiago Garcia, ele vai pelo fundo ali, bate cruzado, ela passa pelo aranha Aí você observando, ele vai caminhando com a bola, o zagueiro foi um pouco lento, os janelos Poderia ter fechado num carrinho daqueles de corte Vai esperando até que ele bate cruzado e faz o gol Aí ele vem na individualidade, vai tentar dar o toque, ela é passada, era para dar certo o jogador Deu certo o que o Eric vai fazer, bateu Gol 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 Da Francana O Eric na falha do zagueiro, teve o domínio, girou e bateu para o gol Você vai conferindo a 36 jogados deste primeiro tempo de jogo A Francana faz 3 para cima Está aí portanto os gols da Francana E a gente aproveita aqui o treinador da veterana, o Carlinhos Alves Que fala com a gente em relação a essa vitória de 3 a 1 Satisfito com a vitória, Carlinhos? Boa noite Boa noite, eu acho que foi um grande resultado, né Onde a gente necessitava dessa vitória Para que na última rodada a gente briga pela essa vaga A equipe a cada jogo que passa está se comportando melhor dentro de campo E eu espero que no domínio contante de bebedouro a gente consiga a classificação E dê uma qualidade melhor a essa equipe Importante que os 3 gols da Francana foram trabalhados, né Está certo que um zagueirão, o Léo, entregou a rapadura Mas a bola é trabalhada ali na entrada da área, né Mas independente dos gols que aconteceram Aconteceram outras variações de jogadas As bolas bastante de fundo por dentro Tudo isso que a gente está trabalhando Os jogadores entenderam a filosofia de trabalho E estão efetuando bem dentro do campo Beleza, maravilha Está aí o técnico Carlinhos A gente vai para o intervalo Já já a gente continua esse bate-papo com o treinador da Francana Casa do Piso Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos E um estoque de 100 mil metros Atende Franca e toda a região Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões Piso extra a partir de R$ 9,99 Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo Número 3.296 3722-0010 Loja 2, Avenida Emílio Paludeto Número 5730 Vila Real 3701-2088 Casa do Piso Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat 30 anos de mercado com atendimento especializado Na Casa do Fiat você encontra peças, latarias e acessórios O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat Entrega rápida em toda a cidade Ligue 3708-0700 Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat O lugar certo é o que em sibe A Casa do Fiat é a Casa do Fiat Piso extra a partir de R$ 11,00 A Casa do Fiat é a Casa da Casa do Fiat É hora de fazer um bom negócio. Adquira seu carro ou seu imóvel com a segurança e as facilidades do consórcio. Transparência e credibilidade é com o consórcio nacional Goscrom. Faça uma visita ou ligue 3707-5500. Não deixe de realizar seus sonhos. Agora é possível com o consórcio nacional Goscrom. Rua São Sebastião, 1035. Beleza, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. Acredite na sua sorte, compre o Hiper Saúde. É isso mesmo, nesse final de semana tem mais uma rodada de prêmios. Então compre a sua cartelinha porque domingo é o seu dia de sorte. O Mauricinho está dizendo que em toda a cidade de Franca tem a cartela do Hiper Saúde. Muito bem, Carlinhos Alves, a Francana que venceu bem a equipe do Zagorino por 3x1. Agora é importante que o time teve essa evolução. Você insistiu na sexta-feira quando você falou, vou manter o mesmo time. E o time foi muito bem no primeiro tempo. É verdade, a equipe se comportou muito bem. Onde a gente vinha de uma grande vitória contra o Tuquis de Jaú. Uma equipe que está brigando pelo acesso. E a gente manteve essa equipe. A equipe se correspondeu muito bem dentro desse jogo contra o Jogorino. E espero também contra o jogo contra a Inter de Bebedouro. A gente continue nessa evolução em busca da nossa classificação. Agora, Carlinhos, como é que é para o treinador, rapaz? Você treina a semana inteira. A gente percebe, a gente que acompanha os treinamentos da Francana. Ó, frente do gol tem que balançar a rede. E no último domingo, o Tizil e o Sidão novamente praticamente erraram o gol ali na pequena área. Muito treinamento de conclusão, mas infelizmente no jogo o Sidão não consegue balançar a rede. É verdade, a gente tem que continuar insistindo com esse tipo de trabalho para que o atleta se conscientize que no momento certo ele tem que colocar essa bola para dentro do gol. Não só esses jogadores que você frisou, mas todos os jogadores do elenco também. Eles têm que fazer com que a gente não sofra tanto, como você frisou bem aí, nessas situações que acontecem dentro do jogo e a gente não termina finalizando ela em gols. Agora, Carlinhos, eu senti também o zagueiro Janelso bastante nervoso no jogo do último domingo. É, ele teve algumas situações dentro da partida que não poderia acontecer, né? Mas isso é normal dentro de uma competição onde tem jogadores de sub-23, né? O Janelso é um atleta que vinha aí numa sequência muito boa de jogos, né? Fazendo bons jogos, né? E nesse domingo ele fez um bom jogo também, mas não foi da mesma forma que os jogos anteriores. Mas isso faz parte do futebol, mas o mais importante é que a equipe no todo estava bem e a gente conseguiu um grande resultado. Agora, Carlinhos Alves, tem que se pensar já na próxima fase, né? Eu acredito que a Francana vai chegar sim, vai conseguir um bom resultado contra dentro de Bebedouro. Tem o Wilker que está treinando com você, já tem o zagueiro que veio do Paulista, né? De Jundiaí, que também já está treinando. Esses dois jogadores você vai colocar na próxima fase, principalmente o Wilker, né? Que você está observando. Na verdade, é um atleta que já vem trabalhando com a gente aí há 15, 20 dias, né? O Guti, o zagueiro, é um atleta que foi indicação minha, que já trabalhou comigo em outras equipes. Então, possivelmente, esses dois atletas, eles vão estar nessa relação e eles vão dar a sua contribuição junto com o restante do grupo para que a gente, se Deus quiser, na outra fase, faça um grande trabalho também. Agora, você vai ter que contratar um novo goleiro, né? E sobra uma vaga também, né? É verdade. Eu acho que nessas situações nós temos dois goleiros só, né? Então, um terceiro goleiro é muito necessário. Então, a nossa intenção, uma dessas vagas, realmente é contratar um goleiro. E esse outro jogador? Você já tem em mente? É, a gente tem, mas eu não posso divulgar ainda porque a gente está em conversações ainda, né? Até mesmo porque a gente depende ainda desse jogo contra o Inter de Bebedouro, né? Então, nós estamos conversando com esses atletas, mas pode ser certeza absoluta que o atleta que vier, ele vai corresponder à altura junto com os demais do grupo. E qual a posição desse jogador, Carlinhos? A gente está pensando mais um atacante de lado ou um meia, né? Um meia por dentro, né? A gente está pensando nessas duas funções aí. A gente vai definir isso daí o mais rápido possível. Carlinhos, obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado, obrigado pela atenção. A gente tem sempre a disposição de vocês aí, pelo grande trabalho e a cobertura que vocês fazem aí. E tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir a nossa classificação. Nós sabemos que não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil contra o Inter de Bebedouro, que é uma equipe também que está procurando a sua classificação, mas nós vamos lá com os atletas, com a comissão técnica, diretoria, fazer um grande jogo e conseguir essa nossa classificação. Beleza, maravilha. O empate é bom para os dois times. Então, empatar lá domingo, legal, a Franca está na próxima fase. Nós estamos encerrando o Franca Esportes. Aquele abraço, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho